Música Boa tarde, filhos do ano, vamos começar com a nossa aula da sexta-feira, 11 de setembro de 2020 Vamos com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus O por nosso cara de um jai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair a invitação, mas vivais todos os males, amém Vamos com a nossa chamada Arthur Gabriel Ana Beatriz Iago Bruno E agora na página 51 do livro de Geografia, no quarto, iremos continuar com a nossa atividade Vocês irão marcar com um X o que você observa A. Na rua onde você mora A. Ônibus, bicicleta, caminhão, trem, motocicleta, automóvel, boi, cavalo, crianças Na B. Nas redondezas da sua escola A. Um muito movimento de pessoas e veículos ou pouco movimento de pessoas e veículos C. Na sua cidade, o trânsito é organizado ou o trânsito é desorganizado Na letra D. Na rua da sua escola, há um guarda de trânsito coordenando um movimento na entrada ou saída da sua escola No quinto, o semáforo pode ser de dois tipos, para veículos e para pedestres Escreva o que deve fazer o veículo e o pedestre de acordo com a indicação dos semáforos Só lembrando, tá certo? Os carros na cor vermelha, eles irão parar E os pedestres na cor verde irão siga em frente, tá certo? E na página 52, no sexto, vocês irão usar sua criatividade Ah, inventem placas de sinalização que possam orientar o trânsito Depois escrevam o que elas podem ser úteis Assim, vocês irão responder a letra A e a letra B No sétimo, vocês irão marcar verdadeiro e ou F para as falsas Em relação ao que ele deve ser feito no trânsito E no oitavo, vocês irão reler as frases verdadeiras da questão anterior E escolher uma delas para desenhar E agora, no livro de reforço, na página 78 Vamos revisar os componentes da natureza No primeiro, vocês irão preencher a cruzadinha Com exemplo de componentes que formam a natureza No segundo, vocês irão organizar as sílabas e complete a frase a seguir Com as palavras formadas, certo? No terceiro, vocês irão preencher a tabela com o número dos recursos Os renováveis e não renováveis No quarto, você já sabe que existem regras para se conviver bem socialmente E regras para um bom convívio com a natureza Escreva práticas que devem ser evitadas Que possamos preservar a natureza, certo? E no quinto, agora o sublime de vermelho As frases abaixo Que mostram atitudes que devemos adotar para preservar a natureza E assim, concluímos a nossa aula de hoje A semana foi bem curtinha, né? Então, espero todos vocês para a nossa próxima aula Um cheiro no coração de vocês E lembre-se, fique em casa e estude com a gente Um cheiro no coração de vocês Um cheiro no coração de vocês